Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando para vocês a como pintar as folhas e o amor perfeito, tá bom? Dando continuidade no risco da apostila, então eu vou utilizar aqui verde pistache, verde oliva, verde pântano e branco. Essa combinação de cores eu já mostrei aqui algumas vezes no canal, tá? De folha, combinação de folhas. Então, na ponta da folha, do mesmo jeito que eu já expliquei para vocês aqui algumas vezes ao pintar folhas, eu pinto sempre dessa maneira, tá? Na ponta da folha eu venho com a cor mais clara que eu estou utilizando aqui, que é o verde pistache. Depois eu venho com o verde oliva, deposito a tinta aqui bem próxima, tá? Do risco e esfumaço, tá? Deposito a tinta e esfumaço. Lembre sempre de cobrir bem a fibra do tecido, tá? Para que depois que a gente venha terminar nosso trabalho não dê para ver o tecido depois, tá bom? Olha só, deposito a tinta aqui, ó, e esfumaço. Sempre mesclando uma cor na outra, para que não fique aquela divisória de uma tinta para a outra, tá? Peguei a tinta aqui, o verde pântano, de um lado só do pincel. Deposito a tinta, ó, do mesmo jeito que eu ensinei para vocês. Uma linha no meio, puxo para fora. De fora eu puxo para dentro, tá? Ó, traço uma linha, puxo para fora. Agora, pego a tinta de novo e venho e puxo para dentro, ó. Para que fique os risquinhos, meninas, o pincel ele tem que estar em pé, ok? Então, ó, mesma coisa. Traço uma linha, puxo para fora. E aqui eu puxo para dentro. Meu pincel ele sempre vai estar em pé, nunca deitado. Você só vai conseguir esse efeito se vocês colocarem o pincel em pé. Então, é assim que eu pinto as folhas, tá? As demais vai ser a mesma coisa. Agora a gente vai passar para pintar o amor perfeito, tá? Meninas, eu não sei se vai estar do agrado de vocês. Eu estou ensinando aqui da melhor forma possível, tá bom? De maneira fácil, ok? Então, vou estar utilizando as cores. Lilás, violeta, amarelo ouro, amarelo bebê, cerâmica e um pouquinho de clareador e preto, tá? Para a gente pintar aqui o amor perfeito. Então, vou passar o clareador aqui na ponta, né? Na parte de cima. Aonde eu quero a cor mais clara, que é a cor mais clara que eu vou estar utilizando aqui é o lilás. Vocês podem estar também fazendo a composição de azul, tá? Fica bem bonito. Rosa. Vocês podem estar combinando as cores aí. Azul celeste com azul cobalto. Azul e um pouquinho de azul marinho, se vocês quiserem escurecer. Rosa chá e vermelho, tomate. Também dá certo. Aqui eu venho com a cor violeta. Que é a cor mais escura que eu vou estar utilizando aqui. Olha só, meninas. Vamos continuando aqui. Às vezes eu dou uma pausa no vídeo, é porque chega a visita aqui, tá, pessoal? Aqui tem um pequeno comércio, então o pessoal sempre chega por aqui. Mas vamos lá, continuando aqui, né? Com a cor lilás, pode ser também substituída pelo lilás bebê ou até mesmo o rosa candy. Dá super certo também. Tá bom? Então, essa é a minha maneira de pintar amor perfeito. Se vocês se identificam, né? Eu fico muito feliz em poder estar ajudando vocês. Olha só. Tem vários outros vídeos aí em outros canais ensinando. Esse é o meu jeitinho de pintar, tá bom? Eu não quero fazer de uma maneira diferente, porque se eu não vou saber, explicar pra vocês. Então, eu tô falando, tô fazendo aqui na maneira que eu sei pintar, tá bom? Cada um tem seu jeito de pintar. Cada artesã tem sua maneira de fazer as suas pinceladas, tá bom? Então, a gente pega as dicas e aplica do nosso jeitinho, tá bom? Então, nessa parte aqui que eu tô colocando o clareador é porque vai ser colocada cor lilás, tá? Porque essas pétalazinhas, elas tá tipo dobradinhas, tá bom? Então, essa é a minha maneira de pintar, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Eu vou ensinar pra vocês os três amor perfeito, tá? Que eu fiz no risco. Esse risco faz parte da minha apostila. Quem comprou a minha apostila, tá aí mais uma videoaula. E ao longo do mês, do finalzinho do mês, de dezembro e mês de janeiro, eu espero concluir todos os riscos e trazer aqui pro canal pra vocês fazerem, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixe o seu like. Meninas, pra quem não tem o risco, não tem problema. É só pegar um risco que tem amor perfeito e reproduzir da mesma forma, tá? Não tem problema nenhum. Tem vários riscos aí na internet disponível pra vocês que tem amor perfeito. Então, é só vocês irem fazer, tá? Pega o vídeo e vai olhando e vai fazendo aí o seu risco, ok? Então, dessa forma aqui, eu venho com o branco. É sempre fazer, meninas, parte por parte, tá? Pra que esse lilás, ele não venha secar. Aí, quando a gente coloca o branco, olha só como ele fica bem mesclado, as cores, ele contrasta uma cor com a outra. Então, fica bem mais bonito do que se a gente esperasse secar. Aí, quando secar, aí sim que a gente vem retocando. Tá certo? Quando secar, a gente vem e retoca. Aqui, eu coloquei o branco. Uma coisa que eu quero falar pra vocês. Nem toda pintura, a gente utiliza o branco pra fazer a sombra. Ou a luz, tá? Então, sempre... É uma pergunta que eu ouço muito. O branco, ele vai fazer a sombra, a luz em todas as pinturas? Nem sempre. Por exemplo, Quando a gente tá trabalhando com tons, assim, bem mais escuro, É interessante vir com um tom mais claro. Não precisa ser necessariamente o branco. Tipo assim, eu vou fazer aqui uma simulação pra vocês. Se eu estiver utilizando uma rosa, por exemplo, Berinjela. É uma rosa bem escura, né? Quando a gente trabalha com berinjela, é um tom mais escuro. Então, eu vou fazer aqui uma simulação com os tons mais escuros. Berinjela. Pitaia. E uva, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Berinjela. Uva, né? Que é a cor intermediária. E pitaia, que é a cor mais clarinha do que uva. Aí, se a gente for colocar o branco, Ele não vai ficar muito legal. Tá? Aí, o que que eu faço? Eu venho com a cor mais clarinha que o pitaia. Por exemplo, o lilás bebê. Então, se eu vier com o lilás bebê, Eu já vou conseguir trazer uma luz pra aquela rosa, Que é mais escura. Não precisa ser necessariamente o branco. Tá bom? A mesma coisa é aquela rosa que eu mostrei pra vocês aqui. Aquelas rosas individuais. É no azul escuro. Que foi o azul cobalto, o azul marinho e um pouquinho do azul petróleo, se eu não me engano. Aí, pra gente clarear, a gente utiliza uma cor mais clara nos tons de azuis. É claro. Por exemplo, foi, eu acho que, se eu não me engano, foi lilás bebê, ou foi lilás, ou lilás não, gente. Foi azul bebê, misturado com branco. Foi mais ou menos isso, eu não tenho muito bem. Foi azul hortência, eu acho. E misturado com branco, se eu não me engano. Mas, é aquela coisa, né? Não precisa ser necessariamente o branco ali, já vim e fazer a luz. Então, com o amarelo bebê, eu venho aqui na ponta do nosso amor perfeito, né? Naquelas pétalazinhas que ele tem. Venho aqui na pontinha. E depois, eu venho com o... Amarelo ouro. Às vezes, eu esqueço das cores. E esfumaça. Apenas eu utilizei aqui, ó, amarelo bebê e amarelo ouro. Se vocês não tiverem amarelo bebê, pode ser amarelo canário. Também dá certo. E aqui, um pouquinho do cerâmica. Só contornando aqui, ó. Mas eu contorno e esfumaça. Eu tiro esse excesso do cerâmica, tá? Lembrando, meninas, que o cerâmica, ele é uma cor forte. Então, trabalha com bem pouquinha tinta. Coloco a tinta no pincel e eu tiro o excesso aqui no pratinho, tá? O meu pratinho, ele está aqui do meu lado. Então, eu coloco a tinta e tiro o excesso. Aqui, eu vou fazer que uma pétalela esteja por cima e a outra por baixo. Então, a gente coloca a sombra. Olha só, é só um pontinho mesmo, tá? Só no cantinho do pincel ali. Pra gente não borrar o nosso trabalho. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, deixe o seu like. Seu comentário. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Tem vídeo novo aqui todos os dias. Espero muito que vocês gostem. De todo o passo a passo. O próximo passo a passo vai ser o das rosas, tá? E depois eu venho mostrando, finalizando o nosso vaso. Colocando o branco pra finalizar, tá bom? E conseguir a transparência. Então, todo o restante aqui eu coloco o amarelo ouro. Pode ser também o amarelo gema. Se você não tiver o amarelo ouro. Eu não tenho o amarelo gema, mas eu vi que ele é um pouquinho parecido com o amarelo ouro. Olha só, depois de ter preenchido, eu venho com cerâmica pra gente fazer a sombra. Então, é o mesmo processo, tá? Sempre pegando pouca tinta, tá meninas? Lembrando sempre de pegar pouca tinta, porque o cerâmico é forte. Se vocês não tiverem a cor cerâmica, pode ser também o caramelo, tá? Que também dá certo. Agora, com o branco, a gente vem finalizando, tá? Eu lavei o pincel e eu venho aqui com o branco. Deposito aqui a tinta, ó, e esfumaça. Do outro lado também, a mesma coisa. Deposito a tinta, ó, limpei o meu pincel e esfumaça. Aqui do mesmo jeito, ó, o branco e esfumaça. Aqui é menos branco, por conta que tem mais sombra, né? Então, o branco, ele vai só na pontinha ali. Se houver necessidade, retoca a parte do cerâmica. Olha só, com cerâmica, a gente vem e retoca aqui, tá? E o branco, ele foi muito branco. Nessa parte aqui, vai ser amarelo ouro. E um pouquinho do cerâmica, bem no cantinho, pra dar uma escurecida, tá? Ó, de cantinho de pincel, vem e coloca aqui na parte de baixo. E esfumaça aqui, ó. Limpo o pincel e eu venho com o branco de cantinho de pincel também, ó. Coloco aqui e vou descendo pra baixo, ó. Coloco o branco, esfumaça. Coloco o branco, esfumaça. Coloco a volta e escurece novamente. Olha só Aí depois meninas Pra gente finalizar Eu venho com o pincel filete E venho com o preto Pra gente fazer tipo uns Uns galinhos sabe Uns coisinhas saindo Uns talinhos sabe Então é mais ou menos isso É Se vocês não tem tanta habilidade Com pincel filete igual eu Meninas dá uma tremedeira Quando eu pego nesse pincel Que eu não sei não viu Não sei se vocês são assim também Porque Pra conseguir Só Deus na causa Enfim Se vocês não tiverem Tanta habilidade E não quiserem Vocês podem estar trabalhando com aquele pincel número 2 Só é colocar a tinta no cantinho do pincel De um lado só E vim fazendo isso aqui Na parte de baixo Eu também coloco No lilás No lilás ainda saiu melhorzinho Agora aqui no amarelo Depois eu venho e conserto Essas falhasinhas Não sei se é porque eu deixo a mão muito firme Não deixo a mão mais leve Não sei o que acontece Mas quando eu vou trabalhar com esse pincel Não sei se vocês são assim também Mas quem faz bonequinhas E quem faz toalha Em fralda Já tem muita habilidade Em trabalhar com esse pincel aqui Pincel filete número 00 Esse tá Então meninas Essa é a minha maneira De fazer o amor perfeito Tá bom? Então os outros É a mesma coisa Meninas Esses pontinhos brancos Que tá aqui É que acabou Que a minha mãe tava pintando A casa de cal E acabou Passando aqui pro tecido Que ela não viu E eu só vi depois Que eu tava Fazendo o trabalho Que eu olhei Aí eu vi Que ela tava pintando A casa Tava bem próxima Aonde eu tava Trabalhando aqui Mas depois eu só lavar Que sai Eu vou fazer da mesma forma Tá? Eu vou fazer aqui Uma composição de lilás Com amarelo Então eu vou fazer Da mesma forma Clareador Lilás E violeta E o branco Pra Pra iluminar Olha só Com violeta Deposito a tinta E esfumaço Eu tava pintando Do lado contrário Tá? O tecido Ele tava de frente Pro celular E eu tava de lado Então Eu não tava conseguindo Trabalhar muito Muito bem Mas eu espero que Dê pra vocês Entender Eu quero mostrar Pra vocês Tudo certinho Da melhor forma Possível, né? Porque se a câmera Ela ficar De lateral Aí fica ruim Pra vocês Verem O tecido A pintura Ela fica de lateral, né? Então eu resolvi Quem ficar de lateral Ser eu E a pintura Ficar de frente Pra vocês Mas é bem complicado De pintar Mas espero que dê certo Que vocês consigam entender Consiga tá passando Aqui os meus conhecimentos Pra vocês E vocês consigam Reproduzir Aí no cantinho Da arte De vocês, tá? Olha só As mesmas cores, tá? A gente vai fazer ela toda No tom de lilás Então com a cor lilás Pode ser o lilás BB também, tá meninas? Aqui eu não tenho Eu tenho uma tabela De cores aqui De misturinha, sabe? Que eu encontrei Na internet Vocês encontram aí Facilmente É só colocar Combinação de cores Que já aparece A tabelinha Tem várias Tem várias Tabelinhas de cores Tá? Às vezes Tem combinações Bem bacanas Que às vezes A gente não tem, né? Mas quando eu vou fazer Nunca dá certo Então eu prefiro Comprar a tinta Já prontinha ali, né? Porque toda vez Que eu vou fazer As combinações Não dá certo Eu tava querendo fazer A combinação De salmão bebê E acabou que eu não gostei Muito bem do resultado Não Não sei se eu coloquei Tinta de mais Ou de uma Ou de outra Mas Eu não gostei muito Do resultado Então eu prefiro Comprar já O potinho Já pronto Porque ele já Faz já tudo certinho, né? Na medida certa Não sei vocês Se vocês conseguem Fazer e dar certo Eu não consegui, não Tô utilizando, meninas O pincel de número 4, tá? Na ponta aqui Das pétalazinhas Do Do amor perfeito É clareador E depois lilás Aí por trás De cada pétalazinha Eu venho com Violeta Olha só Quando a gente Tá pintando Tá? Independente do risco Que a gente Tiver pintando Sempre vai aparecer Algumas falhazinhas A gente vai Vim Depois E retocar Tá? Como eu vou mostrar Pra vocês aqui, ó Entre essa parte Dourada Que eu fiz aqui Do nosso vaso E o E o amor perfeito Vai surgir um Espaçozinho ali, tá? Meninas Não deixa Esse espaçozinho Aparecer Tá? Volta com A cor Que vocês utilizaram Que foi aqui O cerâmica E preenche Esses espaços Tá bom? Então Muita atenção Prestem bastante atenção Quando vocês Estiverem fazendo Seus Trabalhozinhos Aí, tá? Prestem atenção Pra que dê Super certo Vocês Têm que saber Retocar Depois O trabalho De vocês Pra que não Aconteçam Essas falhazinhas Que sempre Acontece Tá? Dependente Da pintura Que vocês Estejam fazendo Sempre vai acontecer De surgir Ali uma falhazinha A gente vai E retoca Prestem atenção Pra que o seu trabalho Saia bem perfeito Bem organizado Assim, ó Nessa parte aqui Ó Eu venho E preencho Com cerâmica Foi a cor Que eu utilizei Ali de fundo Tá? E esse fumaço Aqui, ó Pra que não Fique aquela Coisa Marcada Então Uma hora Ou outra Sempre vai acontecer Isso E vocês Têm que saber Retocarem O trabalho De vocês Pra que dê Certo Agora Com o branco A gente Vem fazendo Aqui As áreas De luz Da mesma Forma Onde eu coloquei O lilás Eu venho Com o branco Não tem segredo É só Depositar A tinta E esfumaçar Então Dessa forma A gente Vem trabalhando Aqui, ó Tirando Todo o excesso Limpando O pincel Olha só Aqui vai branco Que é onde Tá fazendo A dobrinha Pega o pincel Filete E faço Aqui a união E do outro Lado Também Só Bem Pequenininha Aqui, ó Essa união Só pra unir Essa pétala Aqui Central Quando vocês Forem trocar O branco Pra pegar Outra cor Mais escura Lembra Sempre De lavar O pincel Tá Porque senão Você vai Manchar Sua cor Mais escura Aqui Quando você Colocar o branco Então é só Retocar Né? E ir olhando aqui Os detalhes Esfumaço Esfumaçar Bastante Mesclando As cores Pra que forme Um degradê Um degradê Aqui na parte De baixo A mesma coisa O branco Ele vai aqui Nessas pétalas E esfumaça E esfumaço E esfumaço Deposito a tinta E esfumaço Aqui do mesmo jeito Deposito a tinta E esfumaço E esfumaço Eu não cubro muito Essa cor violeta Tá meninas Cuidado Coloca pouca tinta Pra que a cor branca Ela não vá Ultrapassando ali O violeta Tá? Limpei o meu pincel E esfumaço Deposito a tinta E esfumaço Não é uma rosa Uma flor Muito difícil Ó Com filete Eu venho Vou mostrar pra vocês Aqui com o pincel De número dois Ó Também dá certo Ele fica um pouquinho Mais grossinho Tá? Mas dá certo Também Ele não vai ficar Tão fino Igual o filete Né? Mas Vai dar certo Também Com preto Tá meninas? Essa tinta É a cor preta São pequenos Mesmo Não precisa ser tão grande Assim Os talinhos Tá? E aqui Amarelo ouro Igual a gente fez o outro E cerâmica E cerâmica Olha só Para a gente fazer A flor amarela Coloquei aqui As mesmas cores Da outra Tá? Amarelo bebê Amarelo ouro E cerâmica Para Dar uma escurecida Aqui Tá bom? Essa parte Essa parte Meninas É o cerâmica Tá? A mesma coisa Aqui Amarelo bebê Amarelo ouro E cerâmica Olha só Já pode vir fazendo Aqui ó De duas em duas Para dar mais rápido Aí o processo De vocês E Depois vem com Amarelo ouro Meninas Tá um pouquinho Rápido assim Que eu acelerei Um pouco o vídeo Para vocês entenderem O vídeo não ficar Muito longo E muito demorado Então acelerei Um pouquinho Aqui O vídeo Tá? Mas espero Que vocês entendam Que é do mesmo Jeito Da outra Da outra Florzinha Tá? Amor perfeito A mesma coisa Só mostrando Para vocês Aqui Ó Amarelo bebê Nas pontas E Depois o Amarelo ouro Não tem segredo Super rapidinho Vocês conseguem Fazer Dá super certo Se vocês Gostaram No vídeo Não se esqueça De deixar O seu like Tem vídeo novo Todos os dias Aqui no canal Se inscreve Deixe o seu like O seu comentário Compartilhe com os amigos Indique mais um amiga Você vai estar fazendo Toda a diferença Tá? Muito obrigada A todos vocês Que estão no canal A família Está crescendo Cada dia a mais Eu agradeço A Deus E agradeço A vocês Por compartilharem Os meus vídeos Meus trabalhos Lá no Facebook Para quem quiser Adquirir Meus paninhos Estão à venda Tá? Custa apenas 15 reais Tá bom? E eu envio Para todo o Brasil Quem quiser saber O preço Que eu vendo Meu pano de prato Pano de copa Decorativo É 15 reais Tá? Eu já vi Mais Vários preços Né meninas? Cada região Tem o seu preço Né? Às vezes Os materiais São mais caros Né? Dependendo do material Que você esteja Utilizando aí É Aí vai depender Da região O preço que você Vai colocar O preço final Né? Na minha região Onde eu moro Eu não consigo Vender um pano Desse por menos Por mais De 15 reais Então é o preço Que eu coloco Para todo mundo Porque não adianta Eu vender um preço Aqui Aí quando eu for Se eu for mandar Para fora Eu colocar um preço A mais Sendo que aqui Eu vendo mais Por 15 reais Por exemplo E se eu for mandar Para fora A 20 ou a 25 Como uma cliente Minha falou Que aonde ela mora É 35 reais Um pano Então Eu não Eu não seria Justa comigo Né? Eu sou uma pessoa Que eu não gosto De Enrolada Não gosto De Enganar Ninguém Então É o preço Que eu vendo Aqui É o preço Que eu vendo Para qualquer Outro lugar Do Brasil Tá bom? Então Custe apenas 15 reais Tá bom? Então Quem quiser É só entrar Em contato Comigo Meu whatsapp Sempre vai estar Na descrição Do vídeo Tá bom Pessoal? Quem quiser Entrar em contato Comigo É só Mandar a mensagem Envio Via correio Tá? Vai tudo certinho Para vocês Com código de rastreio E tudo mais Ok? Então Vamos lá Concluir Nosso trabalho Ó Deposito A tinta E Esfumaça Olha só Venho Com o branco Eu vou deixar Assim Meninas Com o branco Mesmo Tá? Eu sempre falo Que eu não gosto Quando eu deixo Aparente o branco Amarelo ouro Com o branco Mas Eu resolvi Deixar Com o branco Mesmo Que as vezes Eu volto Com o amarelo limão Tá? É uma opção Para vocês Também Quem quiser É só vir Para deixar ele Mais brilhante Mais bonito Vem com o amarelo limão Aí o que acontece Se vocês Virem com o amarelo limão Vocês Vocês não vem fazendo aqueles Tracinhos com o preto Tá? Vem logo com o amarelo limão E depois você vem com o preto Fazendo Finalizando depois Tá bom? Então fica a dica aí Para vocês Se vocês gostarem do vídeo Não se esquece Meninas Deixa o like E o seu comentário Se inscreva no canal Se não for inscrito ainda Compartilhe com os amigos Compartilhe nos seus grupos Aí do WhatsApp De artesanato De pintura em tecido Compartilhe lá no Facebook Também E ajuda o canal A crescer Já são mais de 5 mil Graças a Deus E graças a vocês Olha só Vocês percebem Que com esse aqui Ele fica mais grossinho Um pouco, né? Com o filete Ele fica mais fininho Com o pincel filete Então se vocês Vinherem com O amarelo limão Depois Espera Vim com o amarelo limão Para depois vocês Virem fazendo Esses detalhes aqui Tá bom? É opcional também Se vocês não quiserem Vocês não Não é obrigado fazer Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe o seu like Muito obrigado Por assistir Está sempre aqui No canal Tchau